E aí pessoal, bem-vindos ao tão esperado kit voz da música Só o Começo, eu vou ensinar a voz do tenor, que é sempre a voz mais legal. Eu espero que vocês gostem, lembra de quando cantar, postar, marcar a gente, a gente gosta de ver, é muito importante. Eu não sei mais o que falar, enquanto a nossa parte não chega, aproveita pra curtir o nosso canal, dá um likezinho nesse vídeo e é isso aí, já tá chegando a nossa entrada. Eu não sei mais o que falar, mas o teu coração não chega, não é de quem? O comecinho lá, eu não me lembro se a gente faz um ou se a gente faz um, vocês decidam aí no grupo de vocês, tá? Tanto faz. E a olhar pra trás, essa parte é o solo, que é o exas que sola, mas eu queria que fosse eu, mas não deu. Ficou mais legal na voz dele. E agora, tenores, a gente vai cantar lá embaixo Bem de boinha, tá? Só na energia E hoje eu sou Quem eu sou Pois sua mão Me acompanhava Bem articulado Mas eu sei Não é o fim É só o começo Da jornada E eu abro Meu coração Vejo vitórias Se hoje eu Olho pra trás E a minha frente Eu sei Existem muito mais Existem muito mais Apenas começou Esse pedaço aqui divide em segundo tenor também Vou ensinar pra vocês É assim E a minha frente Eu sei Existem muito mais Existem muito mais Apenas começou Juntou E ao longo dessa estrada Sozinho não estou Quem comigo estava Ergo minhas mãos Pra reconhecer E hoje eu sou Quem eu sou Pois sua mão Me acompanhava Mas eu sei Não é o fim É só o começo Da jornada E eu abro Meu coração Melodinho, hein? Melodinho, hein? Acho que eu fiz certo Eu espero A gente volta agora, hein? Mais suave Mais com energia, hein? Foi Ergo minhas mãos Pra reconhecer Que hoje eu sou Quem eu sou Pois sua mão Me acompanhava Mas eu sei Não é o fim É só o começo Da jornada E eu abro Meu coração Isso aí Bastante detalhezinho Pra decorar Mas no fim das contas Dá certo Espero que você goste Não se esqueça De curtir Compartilhar esse vídeo E se cantar Marca a gente E é isso aí Espero vocês Então no próximo Kit Voice Se inscreva no nosso canal E acompanhe a gente Também pelas redes sociais Beijo Tchau 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 Amém.